Fica! Lembrando que pra onde a motelê é a partida, ele tem que encostar alguma parte dos chãos. Bora, pare! Ele já estava aqui, ele já estava quieto. Ele também não está se mexendo. 5 segundos. 2 segundos. Vamos! Vamos lá, ele já está! Vamos analizar o chão! Vamos! O que é isso?